Hoje eu vou descobrir qual é a minha personalidade. Aí eu estou falando da nutrição masculina da manhã e sério. E hoje eu vou descobrir qual é a minha personalidade. O link para fazer esse teste está na descrição como sempre. Em que momento eu vou se sentir aqui melhor? Manhã, tarde ou noite? Eu me sinto melhor a noite. Normalmente você anda bem rápido com baixos longos. Bem rápido com baixos curtos. Menos rápido cabeça levantada olhando para tudo. Menos rápido cabeça baixada ou bem devagar. Eu ando menos rápido com cabeça levantada para não tropezarem no carro. Como você conversa com as pessoas? Fica com baixos cruzados. Agarra uma mão na outra. Fica com uma, um, duas mãos na cintura. Como você está relaxado? Você se sente com seus suelos? Tu bate com as suas pernas? Um, dois, dois, dois. Um, dois, dois. Na outra outra. Pernas cruzadas. Pernas esticadas ou retas. Uma perna, dura para trás ou aqui mesmo. Perlas esticadas. Quando o álcool realmente te diverte, você reage com uma grande carcalhada, uma carcalhada mas não alto, um riso silencioso, um sorriso tímido, uma grande carcalhada, quando você vai a uma festa, a uma reunião social, você faz uma entrada para o NEM, então todos podem te notar, faz uma entrada silenciosa procurando por alguém que você conhece, faz uma entrada pequena para o NEM que eu te percebi, eu uso muito para o NEM, quem me conhece sabe que eu gosto de aparecer, você está atrapalhando tudo, concentrado muito e alguém que interrumbe você, após feita essa interrupção, se sentir que está muito irritado, falem entre os dois termos, eu falo entre dois termos, porque as vezes estou com o pulmão e as vezes estou tipo ruim, quais cores vos gostam mais, vermelho, laranja, preto, amarelo, azul, verde, azul, azul, oỏmoon ou bonifico,uction e rosto, branco, os exército e marrom. Firmeira Minha copa foi da enfermeira, enquanto você está na cama à noite e nos últimos momentos antes de dormir você fica esticando, esticado de costas de barriga para baixo, do lado um pouco enrolado, com a cabeça em cima de um, dois braços, ou com a cabeça embaixo do computador. Eu fico assim, um braço abaixo da cabeça. Você normalmente sonha que está caindo, ficando discutido, procurando por alguém ou por alguma coisa, voando ou flutuando. Você normalmente não sonha, ou o seu sonho, o seu sempre quiser, me sinto voando ou flutuando, por aí. O resultado do teste é, você é uma pessoa alegre ou os outros que vivem como alguém alegre, animado, charmoso, divertido, prático. Esse é bem interessante, alguém que está constantemente nos institutos das atenções, mas suficientemente bem equilibrado, para não deixar isso subir a sua cabeça. Ele está bem ver como a máfia, compreensível, alguém que sempre use uma maneira de ajudar. é isso mesmo. E se fosse quiser fazer os testes, o link está nas três pessoas, e falou.